As festas juninas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas o carnaval. Neste ano, a festa de São João precisou de uma reformulação em suas comemorações juninas, muitas de forma online. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todos os anos realizava o arraial da comunidade de forma presencial. Neste ano, decidiram fazê-lo de forma online. E para que as pessoas pudessem degustar os quitutes que são encontrados nessas típicas festas juninas, eles fizeram kits de guloseimas para entregarem delivery. O arraial foi bom e a gente teve leilões. A comunidade participou, tanto doando como comprando e participando dos leilões. Onde há união, há força e deu certo. Além das igrejas, os arraiais também são comemorados dentro das empresas. Uma forma de descontração entre os funcionários. A TV Encontro das Águas também fez a sua comemoração de forma segura. A preparação ficou por conta das estampas xadrez, bandeiras e alguns quitutes típicos de festas juninas que não podem faltar. A intenção da TV Encontro das Águas é fazer com que o funcionário que passou tanto tempo em casa, recluso, sem saber exatamente o que ia acontecer no dia da manhã, volte ao trabalho, se consciente de que nós estamos fazendo um trabalho para que tudo ocorra de uma maneira bem consciente e sempre com muito cuidado, com todos os cuidados que são necessários. A gente estava precisando disso, né? A gente precisa começar a voltar ao normal. Claro que um normal controlado, com muita responsabilidade, como a gente tem feito sempre, sempre buscando a segurança dos nossos colaboradores, mas a gente precisa começar a voltar lentamente. O presidente do sistema de comunicação Encontro das Águas fala de como foi realizada a comemoração. Esse é um momento que a gente consegue mostrar o congraçamento e a união das pessoas aqui, que é uma coisa que eu prezo muito e cobro muito. Aqui somos todos iguais em função de um trabalho voltado para a sociedade do Amazonas, somos uma empresa pública, temos obrigação e responsabilidade com a coisa pública. uma parte do turno da fundação estão aqui se congraçando, estão aqui lembrando essa data importante, essa data do Brasil, que é o dia de São João.